Foram 12 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva e um de medidas restritivas de direitos. É uma investigação sobre uma associação criminosa destinada a comércio de munições, armas de fogo, posse, porte ilegal também de armas de fogo e a Polícia Civil, por meio da DENAR, Delegacia de Narcota de Mossoró e a Ministério Público, por meio do GAECO. Com o apoio da Polícia Militar, a gente, na investigação de alguns meses já, conseguiu identificar esse comércio aqui em Mossoró, ilegal de munições, e hoje foi deflagrado operações com os cumprimentos de mandado de busca e prisão. Foram apreendidas uma pistola, calibre .40, com 22 munições e mais alguns estojos vazios. Foi apreendido um revólver calibre .38 e mais algumas munições de mesmo calibre, duas espingadas caseiras e também munições e cápsulas deflagradas. Além de alguns materiais que vão interessar a investigação, como pólvora, chumbo, eles usavam para recarregar munições e poder vender. Entre os presos, um vereador aqui da cidade de Mossoró. Isso, ele estava com arma de fogo em casa, ele não tinha o registro, não tinha autorização, a permissão para ter a arma. Foi feita a autuação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, ele pagou fiança e foi liberado. Ele era alvo dessa operação, delegado? Ele tinha um mandado de busca para a residência dele, justamente pela suspeita de ele ter uma arma de fogo em casa, que foi confirmada com a apreensão do revólver. O preso seria o dono de um espetinho? O outro preso, ele é um vigia de rua, um dos presos, né? Foram aí, acho que nove presos até o presente momento, onze presos até o presente momento. Um outro dos presos, ele era um vigia de rua, usava uma arma de fogo, uma pistola .40 e também comercializava munições. A gente conseguiu, durante a investigação, flagrar e ele também faltuado. Além do mandado de prisão que tinha contra ele, ele faltuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O senhor citou aí alguns pontos específicos de venda de armas e também de munições. Quais pontos são esses aqui na cidade de Monsoró? Ali na Alexandre Baraúna, próximo ali, ali nos paredões, tem uma casa ali, né, destinada, de um dos presos e alvos da operação. Ele já tinha sido preso em maio, mais ou menos em maio desse ano, em flagrante com armas e munições. E agora, na investigação, conseguiu-se aí desenvolver, encontrar algumas pessoas que com ele se relacionavam nesse comércio de arma de fogo. Chegou a sua informação que policiais de Ceará também estariam envolvidos, né, nesse esquema. Isso se confirma? Foi um policial penal que, durante a investigação, policial penal do Ceará, do estado do Ceará, a gente conseguiu, durante a investigação, flagrar ele participando de um comércio também de munição. E, contra ele, o juiz daqui de Monsoró, expediu um mandado irrestritivo de direitos, caçando o registro dele da arma de fogo que ele tem, proibindo ele de usar arma de fogo que não em serviço e arma funcional. E essas munições, eles chegaram de onde eles conseguiam para comercializar? Essa investigação ainda vai prosseguir para encontrar os fornecedores deles, né, por enquanto a gente estava na própria associação destinada à venda, mas ainda temos compradores das munições e também quem fornecia. É legal, essa operação visa justamente verificar essa venda ilegal de arma de fogo. Havia uma facilitação por parte desses envolvidos nessa operação, então, na venda era um valor acessível, vendia mais barato, mais caro, facilitavam essa venda ilegal aqui em Monsoró? Principalmente um dos investigados, o que estava preso desde maio, ele vendia muita munição, recarregava, consertava arma de fogo e também fazia a venda, né, um repasse de arma de fogo. Ele vendia muita munição de diversos calibres, .40, .38, .380, .32, inclusive calibre .12. E ele vendia muita munição, já está preso desde maio, saiu outro mandado de prisão para ele agora, a gente cumpriu o mandado na casa dele, foi encontrado mais munição na casa dele, .32, e material que ele usava para reabastecer as munições, e ele vendia todo o tempo, e o movimento era muito grande. O senhor sabe qual das cidades que está acontecendo essa operação? A operação da Gaeco e Denarque, os mandados aqui da Denarque eram todos para Monsoró, e a operação, alguma parte da operação do Gaeco também tem a mandada de outras cidades, como o Paraú, onde foi feito, inclusive, uma prisão. Há um flagrante, apreensão de armas, duas armas, mas o Gaeco pode dar mais informações, as investigações. Confessaram que a arma, um dos confessou que a arma dele, que era ela dele, inclusive mostrou onde estava a casa, quando os policiais chegaram. O outro disse que a arma era do pai, que estava na casa dele, e ele utilizando, e foram os dois flagranteados que vieram aqui para Denarque. Esses mandados foram cumpridos em quais bairros aqui em Monsoró? Barrocas, paredões, no rincão, pode ter havido outros mandados em outros bairros também, na operação do Gaeco. Ofereceram resistência? Nenhuma. Eles estavam em casa, foram surpreendidos, né, logo no amanhecer, e tão logo foram surpreendidos e entregaram onde estava a arma de fogo. Já é possível contabilizar o armamento e a munição? Dos que a gente chegou aqui parcialmente, a gente tem duas espingardas caseiras, tem uma pistola, calibre .40, tem um revólver calibre .38, e também munições. Durante a investigação já havia sido apreendida aí também uma espingarda na casa de um dos suspeitos, com revólver também. Então, hoje foi uma deflagração, mas a investigação já vem de um bom tempo. O doutor, com relação com o judicial penal, ele foi afastado das funções? Ainda não foi, certo? A investigação vai chegar ao fim agora, e o processo judicial vai ser iniciado. E aí vai caber o juiz, é o promotor, o promotor requerir o juiz decidir se vão afastar ele da função ou se só vão restringir aí a posse da arma de fogo. Delegado, referente ao vereador que acabou sendo preso com essa arma de fogo, o que foi que ele alegou pela posse da arma de fogo? Era para se ter afim de um inimigo? Ele temia um mal maior? Não, não ligou nenhum motivo específico para ter arma de fogo. Apenas tinha e indicou onde estava a arma de fogo, não ofereceu nenhuma resistência. E a arma de fogo, em tese, a maioria das vezes é ter para se defender de alguma coisa que possa acontecer.